Vem aí, a primeira Páscoa Life. A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada. Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life. É pra lacrar o verão. Confira a pauta da sessão ordinária desta segunda-feira, 19 de março, na Câmara de Vereadores de Tapes. Ofício de Gabinete 060 de 2018. Pedido de informação 005 de 2018 da bancada do Partido Progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pinzão Garcia, solicita que seja informado qual a despesa com os credenciados da área da saúde no ano de 2017. E o pedido de indicação 002 de 2018, formulado por todos os vereadores, que torna obrigatória a inclusão da farinha de arroz aos seus derivados no preparo da merenda escolar no município de Tapes. A sessão ordinária começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Música 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 Música